A internet, né? Então, orientação da Raíssa e da Gabi. A gente vai definir aqui o que nós vamos mudar para a parte agora do trabalho final, pois nós não temos o comitê de ética para aprovar o questionário dentro do hospital. Então, saúde mental dos enfermeiros durante a pandemia da Covid-19. Vocês vão tirar de um hospital do Distrito Federal, ok? A gente pode colocar assim, ó. Saúde mental dos enfermeiros no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em hospitais. Anotou? É no enfrentamento. Da pandemia da Covid-19 em hospitais. Saúde mental dos enfermeiros no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em hospitais. Depois a gente pode tirar isso em hospitais. Mas deixa por enquanto, tá bom? Tá bom. Mudamos aí, então. Não vai mudar a introdução. Ah, não sei quem falou. Para a gente tirar, diminuir ele um pouco, né? Diminuir o tamanho da introdução, né? É. Aí eu tava... Mas é porque... Vou te falar o porquê. A gente faz maiorzinho no TCC1, para que no TCC2 a gente tenha aí texto bom para poder usar. Então, a gente pode reorganizar aqui alguns textinhos que a gente tem aqui. Então, olha só. Essa parte aqui da introdução é porque o Caio, normalmente, as introduções dele é de uma página. Sim. Vai de professor para professor, tá? Tá. Então, aqui. Introdução. Vocês estão vendo minha tela? Tô. Sim. É porque eu passo, ele tá devagarzinho, vocês estão vendo, né? Aí vai, passa uma vez. Então, aqui, eu não vejo necessidade de diminuir a introdução. Certo? Certo. E aí, caso alguém fale na banca, assim, ah, sua introdução tá grande. Aí você fala assim, não, professora Elaine, a gente ia diminuir e ela não deixou. Joga pra mim. Tá certo? Eu tava dando uma lida, qualquer coisa, se for pra tirar, a gente pode tirar um parágrafo que tá na parte de vocês. Eu acho que a gente pode tirar, se for preciso, a gente pode tirar onde fala aqui dos testes de covid para sanar a doença e coloca lá na revisão da literatura. Mas é porque ficaram duas ou três páginas, deixa eu ver. Três. Três. Aqui, ó. O que que dá pra passar lá pra revisão da literatura ou pro resultado já? Você pode colocar aqui sobre início de 2021, sobre o look down aqui, conflito. Essa parte aqui, ó, no começo de 2021 do look down, você pode passar lá pra frente. Pode fazer essa foto, pegar da introdução e colocar embaixo, sabia não. Pode, ué. Agora a gente reformula o trabalho. A gente pode tirar essa parte aqui, ó, do conflito de informações entre autoridades e colocar isso aqui, por exemplo, lá no resultados também, se não tá tão grande. Mas aqui é onde fala dos gestores de hospitais. Deixa essa e tira só esse aqui, ó, do Moraes 2021, tá bom? Tá. Eu queria tirar o segundo Leonel também. Peraí que eu não vi esse não. Deixa eu ver. O segundo dessa página aqui? Não, tá na página seis. Leonel, tá na introdução? É. Tá travado, né, Fia? Tá ruim. Então, aqui não tem Leonel. Então, essa primeira parte é importante, porque é a introdução da doença. Tá, nossa, né, revisão de literatura, tá lá no fim baixo. Tá, vou chegar lá, um dia. A gente tira esse aqui do Leonel, do Moraes. Logo no começo de 2021, você pode tirar. A prefeitura. Ele todo? Pode. Os sintomas de ansiedade, frequência. Tá embaixo dele. É, ali, ó. Porque fica muito repetido, eu já falei. Na verdade, esse aqui, você já pode, é resultado, isso aqui. Pode tirar ele, né? Pode. Pode colocar lá no resultado, tá? Tá. Revisão da literatura, tá o Sars-CoV-2, falando sobre ele. Pode deixar. Revisão da literatura, quanto mais tiver, melhor. Tá. O Caio também não fez nenhuma correção nesse. Não. Ele falou que tava beleza. Onde tá aqui? Pandemias da Covid, você vai deixar só pandemia, tá? Nesse tópico aqui, tá, página 7. Pandemia. Na página 8, tá assim, porém, aí você nem pôr vírgula, na página 8, no final do primeiro parágrafo. Porém, vírgula. Ele pode se espalhar tal coisa. Tá. E também, número de baixo, que é o do Brito, é em contrapartida, vírgula. Sucederam efeitos negativos, faltou aí, tá? Tá bom. Essa parte aqui a gente deixa, tá ótimo. Isolamento, tá beleza. Revisão da literatura, essa parte aqui a gente não precisa de mexer, não. Ela ficou boa. Lembra de conferir o etial, o pontinho depois do al, tá? Tá. Chega lá nos nossos objetivos. Que não chega nunca. Essa parte aqui do enfermeiro no enfrentamento da Covid, é uma da parte mais importante, porque já vai entrar como uma introdução para o resultado de vocês. Então, é a parte que tem que mais falar na hora da apresentação. É, agora é a parte do resultado que vocês vão ter que fazer. O que vocês vão ter que tomar cuidado? Não colocar as mesmas coisas que estão na revisão da literatura, que é essa parte aqui que já está pronta. Ok? Cuidado para não colocar as mesmas coisas que estão aqui. Vocês podem tirar algumas coisas daqui da revisão. Por exemplo, sobre a luta constante por melhoria na condição, desafios antigos, tal. Isso aqui vocês já podem colocar no resultado. Vocês podem fazer só uma migração. Vocês vão ler direitinho e vocês vão olhar se já é resultado, se não é. Por quê? Vamos lá para o nosso objetivo. Compreender o impacto da Covid na saúde mental dos enfermeiros durante a pandemia. Assim como analisar as principais dificuldades encontradas para a realização do trabalho de linha de frente nos hospitais, unidades de saúde e tal. Essa não muda nada. Eu posso acrescentar o profissionais de enfermagem? Porque a gente vai falar da equipe, né? Isso. Você pode colocar profissionais da enfermagem ou da equipe multidisciplinar. Só que na equipe multidisciplinar entra farmacêutico, psicólogo. Também profissionais da área da enfermagem, né? Uhum. Específicos a gente colocou. Identificar os impactos na saúde mental sofridos pelos enfermeiros na linha de frente. Demonstrar a importância do acompanhamento psicológico, além de sinalizar o apoio dos gestores quanto às dificuldades presentes. Eu acho que essa a gente vai ter que mudar. A gente não vai achar artigo falando sobre o apoio do gestor. Se fosse no questionário, o cara contava para a gente se teve ou não apoio. Agora vai ser muito difícil achar artigos que falam que o hospital ajudou ou não. Você entendeu? Sim. Esse segundo aqui. O terceiro ficou. Citar as principais dificuldades e riscos ao enfermeiro durante seu trabalho frente à Covid-19. Esse fica. Mas esse segundo aí, esse demonstrar a importância do acompanhamento psicológico... Eu te dou o exemplo do Juninho. Ele não teve acompanhamento psicológico nenhum. E olha que em cada plantão dele aí, teve um plantão que chegou a morrer 18 pessoas com ele. 18 de parada. Um parando, o outro parando, o outro parando, o outro parando. E ele sem dar conta de acudir todo mundo. E o médico ter que escolher entre um jovem em vez do idoso. E eles passaram por isso no início da pandemia. Você entendeu? Chegou aqui chorando porque tinha falecido duas crianças e um menino de 17 anos que ele não pôde ajudar porque ele estava fazendo massagem cardíaca num outro. Um exemplo. Não teve acompanhamento psicológico. Entendeu? Nós lemos um artigo que falava só de... Que estava tendo acompanhamento via internet. Por internet. Acho que eu não sei... Essa é uma via remota. É atendimento remoto psicológico que chama. Eu acho que a gente pode colocar... Não assim. Eu acho que a gente pode pedir assim. Identificar os impactos na saúde mental sofridos pelos enfermeiros da linha de frente. Então, os impactos já são tudo o que ele está passando ali. Como virou revisão da literatura? Eu acho que em vez de demonstrar a importância do acompanhamento... Antes, o primeiro objetivo específico... Eu acho que a gente pode colocar... Demonstrar a importância do profissional da enfermagem... Na linha de frente dos cuidados com a COVID. Tipo assim, vocês buscarem o quanto eles foram importantes e estão sendo importantes... O profissional no hospital, na clínica, em outros locais. Entendeu? Mostrar a importância do profissional no enfrentamento. Interessante. Essa aí é boa. Entendeu? O primeiro a gente coloca... Demonstrar a importância... Anota aí. Demonstrar a importância... Do profissional da enfermagem... No enfrentamento da COVID em hospitais e unidades de saúde. Então, a gente vem com a importância deles. Você vai falar sobre tudo. Sobre as horas excessivas. A gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar sobre as principais dificuldades e riscos, né? Que encontradas nele. Que é que vocês vão falar da EPI. Vocês vão falar da falta de estrutura. Vocês vão falar dos riscos pela falta de estrutura. E aí a gente pode pôr... Como um quarto objetivo aí... Tirando esse demonstrar a importância... A gente pode colocar... Deixa eu pensar aqui... A gente tinha que falar alguma coisa desse risco na saúde mental. Principais dificuldades na realização do trabalho. Eu acho que a gente pode colocar... Demonstrar a importância... Da saúde mental dos enfermeiros... Para... Para... Mostrar a importância da saúde mental dos enfermeiros... Para... Continuar realizando um trabalho eficaz. Que aí entra com algo sobre o acompanhamento psicológico. Entendeu? Depois a gente melhora esse. Tudo bem? Sim. Entendi. Você entendeu o ponto? Entendi. Beleza. Então, o que é o resultado? Vocês vão copiar... Vamos dar o exemplo que agora tem quatro objetivos específicos. Não tem? Aham. Copia os quatro objetivos específicos. Aí a gente vai chegar aqui... Por exemplo, aqui nessa página em branco. Você vai copiar os quatro objetivos aqui. Ok? Vamos fazer nossos resultados a partir de agora. O que é que vai ser nossos resultados? Vamos dizer que resultado é o tópico quatro. Resultados e discussão. É o quatro. Beleza. 4.1. 4.1. Identificar. Aí eu não vou colocar assim. Eu vou colocar impactos na saúde mental sofridos pelos enfermeiros na saúde e frente. Na verdade, o primeiro aqui vai ser aquele que eu falei para vocês. Demonstrar a importância. Isso. Importância. Da saúde mental dos enfermeiros. Não, não. Importância do profissional. Não foi isso? Tem mais sentimento. Enfrentamento. Da enfermagem. Enfrentamento. Da Covid-19, não é não? Nos cuidados da Covid-19. Enfrentamento. Nos cuidados. É que esse é o segundo, né? Tem dois demonstrar a importância que você falou. Isso. Espera aí. Deixa eu escrever esse e depois a gente corrige. Aí você vai me falar se é desse jeito mesmo. Vamos lá. Importância do profissional da enfermagem no enfrentamento da pandemia. Da Covid. 4.2. Impactos na saúde mental. Sofridos pelo enfermeiro na linha de frente. Ficou esse mesmo? Sim. Aqui. 4.3. 4.3. Principais dificuldades e riscos ao enfermeiro durante o trabalho frente à Covid. E 4.4. E 4.4. Importância. Qual, como que foi esse que eu falei por último? Importância da saúde mental dos enfermeiros para continuar realizando o trabalho eficaz. Aí vai ter dois importância? Aí vai ter dois importâncias, pode? Pode. Porque aqui é tópico. Aqui não é... Não é a mesma coisa um com o outro. Um é a importância do profissional. O outro é da saúde mental, entendeu? Ou então a gente pode pôr só assim, ó. Saúde mental do enfermeiro para continuar com o trabalho eficaz. Com o trabalho eficaz. O que mais? Só. É continuar realizando o trabalho eficaz. Assim não ficou bom, não. Saúde mental do enfermeiro para... Realização. Saúde mental do enfermeiro. Saúde mental do enfermeiro para continuar exercendo a profissão. Não ficou bom, gente. Importância do profissional da enfermagem no enfrentamento. Impactos na saúde mental sofridos pelos enfermeiros na linha de frente. Principais dificuldades e riscos... Ao enfermeiro durante o seu trabalho frente ao COVID. A importância da saúde mental do enfermeiro. Saúde mental do enfermeiro. Saúde mental do enfermeiro e sua importância para a realização de um trabalho de qualidade, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar vários artigos que falam sobre a importância do profissional da enfermagem no enfrentamento da pandemia. Aqui vocês vão buscar vários artigos que vão mostrar esses impactos na saúde, sofridos... Impactos na saúde mental diante da COVID. Impactos na saúde mental... Sofridos pelos enfermeiros na linha de frente da COVID. E principais dificuldades e riscos ao enfermeiro durante seu trabalho... Aqui está tudo frente, frente. Então, vai ser esses tópicos aqui, os resultados de vocês, ok? Ele é resultado de discussão sozinho, porque é um trabalho de campo. Não é mais um trabalho de campo. É uma revisão da literatura. Tira uma foto aí para vocês lembrarem. Tiraram? Tirei. Então, isso aqui é o que vocês vão trabalhar esse mês para mim. Certo? Vocês vão ter que trabalhar esse mês para mim. Até dia 5 do 10, eu quero esses tópicos prontinhos, combinado? Vocês têm um mês. Para mim, eu vou fazer... A gente vai fazer o... Igual na revisão literária, né? E cada tópico desse fazer o texto. Isso. E com as referências no final, né? Isso aí. Citações em cada parágrafo e a referência no final. Materiais e métodos, agora mudam. Você lembra que você deu para a gente uma errata lá na hora da apresentação? Sim. Aí, nela, eu estava ali, estava escrito que estava... Que é uma revisão integrativa, falando desse negócio tudo. Diferente do que estava no nosso, né? Aham, esse aqui, esse aqui, nós vamos mudar tudo. Porque agora o trabalho de vocês não é quantitativo. Agora o trabalho de vocês... Ah, não, esse aqui não é o de vocês, não. Espera aí. Eu esqueci que eu estava no Word de alguém. Acabou. A Pâmela não entrou. Já estava no horário dela. Não entendi. Ah, foi lá para a referência. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a metodologia. E vocês vão buscar, vocês vão olhar e tirar tudo que for experimental. E colocar tudo agora que for... Revisão da literatura. Seu trabalho agora é qualitativo, tá? Muda, se quiser me mandar para eu corrigir, ou manda tudo junto para eu corrigir. Vocês que sabem. Tá. Deu com certeza? É pesquisa de... É pesquisa? Revisão da literatura. Certo? Aí pode continuar assim. Trata-se de uma pesquisa de revisão da literatura, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. Qualitativa. Entendeu? Entendi. Muda muita coisa, hein? Parece que a quantitativa era mais fácil fazer. Entenderam? Sim. A princípio é isso, meninas. Agora é com vocês. Aí podem ir perguntando. Aí a gente tira o cronograma, né? É, agora vocês mudam. Que agora não tem cronograma, não tem resultados esperados. Agora eu tenho. Resultado e discussão e conclusão. Tudo bem? Ok. Aí deixa eu fazer outra pergunta. Eu estava pesquisando. Eu estava pesquisando e eu achei 12 artigos novos, né? Aí eu estava vendo que alguns deles está escrito que é revisão... É, peraí de jogo. Falou logo, Gabi, que vocês já estão 40 minutos comigo e a Pâmela não entrou. Eu preciso falar com ela agora. É aquela revisão de... Tipo, interpretar... Reflexiva. Não, o seu é revisão da literatura. Só coloca isso. Não, eu estou falando para pegar artigos de referência para fazer os resultados. Eu posso pegar esse tipo de artigo? Não, eu estou falando para pegar artigos de referência para fazer os resultados. Entrando.